Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminho pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer O que o teu desejo é o meu melhor prazer Que o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Nem meu amor vem pra mim A braça devagar Me beija e me faz esquecer